Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Instrumentos musicais. A mamãe e o papai estão arrumando a casa. A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão. Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não. Está cheia de instrumentos musicais. Uau! Eles estão um pouco empoeirados. Este é o violino que eu tocava quando era pequena. Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco. Por favor, mamãe, por favor, toca. Espero não ter esquecido. Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim. Tá, mamãe. Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse. O George quer tentar. Segura ele assim, George. Acho que o som também não deveria ser esse. É muito difícil tocar violino. Peppa, por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai. Assim está melhor. A Peppa adora tocar tambor. Ah, que graça. Sim, está muito bom. Este é o velho acordeon do papai. Eu costumava tocar para mamãe quando nos conhecemos. Ah, papai. Me lembro dessa música. O George também quer tocar o acordeon. Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil. George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor. Está bem, George. Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon. Papai, quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta trompa. Eu posso tentar? Tem que soprar com muita força. Eu acho que o som não é esse. É impossível! Eu acho que eu conseguia tocar. Eu acho que o som não é esse mesmo. Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu. Eu acho que também não é assim. A Peppa está certa. É impossível tocar a trompa. Deixa para lá, papai. Continue tocando o acordeon. Você toca muito bem. Bom, eu realmente toco bem. Pelo menos, eu acho que sim. E eu vou tocar meu violino. E eu vou tocar meu tambor. A mamãe toca o violino. O papai toca o acordeon. A Peppa toca o tambor. Mas que instrumento o George vai tocar? O George está soprando a trompa. A mamãe não conseguiu tocar a trompa. O papai também não conseguiu tocar. E até eu não consegui tocar. Mas o George conseguiu tocar. Não conseguiu tocar. Tem que se entender Jesus. Ante. Não conseguiu tocar. Peppa Pig Peppa Pig